Olá queridos irmãos, eu estou aqui na União Espírita Brasileira, União Espiritista Brasileira, ao EUG, aqui no Rio de Janeiro, mais um festival de Curíma Jumbana, um festival de cantigas de José Carlos de Oxóssi, e estamos aqui com uma grande personalidade da Umbanda, que é o meu amigo, aqui meu irmão, Genário de Xambu, que acabou de fazer, quantas apresentações, Genário? Isso é o primeiro agora, já vai chegar na segunda. Isso aí, tem mais uma apresentação, o Genário é diretor da Escola de Curíma Zó Atabaque, aqui no Rio de Janeiro também, professor de Atabaque, profissão, e o Genário está participando também desse ano de evento. Genário, o que é para você participar, qual a importância desses festivais de Curíma para a nossa religião? Bom, primeiro agradecer pelo caminho seu, né, por esse trabalho maravilhoso de estar divulgando a nossa entrada. no caso do festival é uma coisa maravilhosa, porque primeiro é você divulgar tudo aquilo que as pessoas não conhecem, cantigas novas, cantigas que podem viajar o mundo, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, como eu fui agora contemplado no Rio Grande do Sul, fazer uma viagem na Goiânia. E esse é o nosso trabalho, né, divulgar a nossa religião e levar o que a gente põe na nossa vida. Exatamente. E a gente consegue, né, perceber isso, esse calor das pessoas através da internet, chegando nas mensagens, nos nossos vídeos. Isso é muito importante, a gente vê que a nossa religião vem crescendo a cada ano. E é bom a gente saber que a gente pode fazer parte, estar contribuindo com as nossas músicas, com a nossa percussão, com as nossas aulas. Então, o Genaro tá aqui, é uma pessoa que eu tenho aqui no meu coração, e vai cantar pra gente, vai dar uma palhinha pro pessoal de Maluza. Vai cantar o quê? Hoje eu vou cantar o Tineria, que é uma das cultivas mais repercutivas no YouTube, o que é o mais falado hoje, vai ser mais popular e já tá vindo no meu segundo trabalho, o Jexu, né, que você vai se chamar Uma Noite na Rua. Quantos CDs, né, Luiz? Hoje estamos com quatro CDs. São quatro obras. Eu vou lançar agora Vida de Maluza e Uma Noite na Rua. Então, gente, quem quiser adquirir o CD do Genaro, é só ir aqui na descrição do vídeo, vai estar todos os dados aqui, o telefone do Genaro, como você vai entrar em contato, que ele envia pra todo o Brasil, né? É verdade. Então, você entra em contato aqui na descrição do vídeo, tô disponibilizando também aqui o e-mail na tela, pensando aqui agora, pra você que quer adquirir a coletânea de Genaro, que vem mais coisa por aí, né, Genaro? Muita coisa boa, inclusive vai vir esse tema aqui. Então, vamos lá, vamos cantar. Essa é uma história que aconteceu comigo. Amor Andava pela rua Eu não caminhei o seu perigo Eu não tinha paz Eu não tinha verdade Nos caminhos da amargura Buscava felicidade Fui em cá, no meio da encruza Avistei um homem, encontrei dente na mão Me disse, moço Não tem mais o perigo Pois eu chego ao caminho Estou aqui pra lhe ajudar Quando precisar É só chamar por mim Sou seu amigo e guardião Eu me chamo tiriri É tiriri Feito em cruza É tiriri Feito a carunga Seu tiriri É rei em qualquer lugar Pois não há portas fechadas Quando eu venho a trabalhar Puxa Lindo, lindo Muito obrigado pela sua participação Aplausos, pessoal Muito obrigado Obrigado Você vai pro YouTube Boa sorte Boa sorte pra vocês Muito obrigado Tamo junto Que nós temos vontade de continuar sempre levantando essa bandeira também Obrigado Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela sua humildade Valeu, querido Você é um cara que merece e é de crescer muito mais Valeu, galera Beijão pra vocês Valeu, Brasil Valeu